Música Presidente do STJ suspende decisão que impedia a construção de ponte pela Vale. A decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão judicial que impedia a emissão da Vale na posse de um terreno em Marabá, no Pará, em processo de desapropriação para a construção de ponte ferroviária sobre o rio Tocantins. A ação de desapropriação foi ajuizada com base em declaração de utilidade pública e no Decreto-Lei 3.365, de 1941, sendo concedida a liminar de emissão provisória na posse pelo juízo cível de Marabá. Após recurso dos proprietários, o Tribunal de Justiça do Pará suspendeu a emissão na posse, determinando a realização de perícia judicial para avaliação do terreno. No pedido de suspensão dessa decisão dirigida ao STJ, a Vale argumentou que a prévia avaliação do bem não é condição para emissão na posse, pois o valor ofertado inicialmente pode ser complementado em momento posterior, se necessário. Ainda segundo a empresa, a obra é de utilidade pública e essencial para o escoamento de minérios na região. Além disso, mencionou investimentos superiores a 4 bilhões de reais no aumento da capacidade da estrada de ferro Carajás e afirmou que a liminar pode atrasar em um ano a conclusão do projeto, gerando prejuízos significativos. Para o presidente do STJ, ficou caracterizada a grave lesão à ordem pública na sua acepção administrativa em decorrência dos entraves à execução normal e eficiente da política pública desenhada e estrategicamente escolhida pelo gestor público. O ministro Humberto Martins também considerou indevida a interferência do Poder Judiciário Estadual ao suspender a emissão na posse. Ele ressaltou que o Poder Judiciário não pode desconsiderar a presunção de legitimidade dos atos do Executivo em situação como a analisada, pois quando atua dessa forma, acaba interferindo na execução de políticas públicas, como é o caso da expansão da estrada de ferro em Marabá.